Música Ae tudo aqui com os pilotos? Estou aqui com os pilotos da categoria B235 Lembrando que há 10 minutos mais duas rodas Aí subiu a placa de 15, virou a placa de 5 Aí ele vai estar na lenda para os cantos Aí ele vai estar na lenda para os cantos Aí ele vai estar na lenda para os cantos Aí ele vai estar na lenda para os cantos Aí ele vai estar na lenda para os cantos E aí, eu me dei na prova, 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 é ele, é o Diego Big. E aí, eu me dei na prova, eu me dei na prova, eu me dei na prova, eu me dei na prova. E aí, eu me dei na prova. E aí, eu me dei na prova, eu me dei na prova, eu me dei na prova, eu me dei na prova. E o Fábio 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 Fábio